Mãe e filha são mortas dentro de casa em pousada. A violência explode neste sábado, 5 de junho de 2021, em Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Por volta das 19h30, mais uma ação violenta que resultou em duplo assassinato, onde mãe e filha foram mortas a tiros dentro de casa. O duplo homicídio aconteceu em uma residência localizada na rua Maria Helena de Oliveira Moura, no loteamento Pousada Termas. Maria Rita Vieira de Freitas, 51 anos, e sua filha, Maria Clara Vieira de Freitas, de 16 anos, estavam em casa. Quando criminosos chegaram, arrombaram a porta, o portão da frente, invadiram o imóvel e mataram as duas vítimas. Que tragédia, hein?